Há quanto tempo que você não recebe um elogio, sabe? Que alguém não fala, nossa, que bacana o seu trabalho. Você vai vivendo, vai correndo, né? Enfim, quando você vê, você está cansado, esgotado. E todo mundo precisa descansar, todo mundo precisa de um tempo para ele. E aí, essas pausas, esses descansos que você também merece, é um momento de grande expansão interior. Quando você para e fica com você mesmo, pensando na sua vida, o que você deseja, suas metas, até onde você quer ir, você vai se enchendo de você mesma para depois você se doar ao outro. Porque não adianta, gente. Se você vai só doando, 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 chega uma hora que você não aguenta. Eu comentei com vocês de um elogio que o Hélio me fez hoje nas redes sociais. E foi tão gratificante para mim receber aquela mensagem, me emocionou realmente. Porque a gente precisa de um feedback, de saber que a gente está andando certo, senão a gente não sabe. E aí, às vezes, muitas das vezes, a melhor forma de a gente conseguir os feedbacks é a gente dando. Porque às vezes a pessoa não sabe falar, nossa, que trabalho bacana. Nossa, como você trabalha bem, como você é cautelosa. Então, muitas das vezes, você que tem que começar a dar os elogios, você que tem que começar a fazer diferente, para que naquele lar, para que naquela casa, as pessoas comecem realmente a olhar de forma diferente. Então, é muito importante que você pense assim, se está ruim, se está desanimador aqui, eu tenho que ver alguma forma de mudar isso aqui. Então, comece você elogiando, você dando os parabéns, você fazendo com que naquele lar as coisas fiquem realmente diferentes. Essa é uma dica que eu sempre dou para as pessoas, que é, se está ruim, comece por você a mudança, que automaticamente ela vai acontecer. Podem ter certeza disso.